Onde estamos indo? Olha o que eu falei Seminário das Promotoras Legais Populares Onde? Seminário das Promotoras Legais Populares Promotora Legal do Hospital de São Mateus A gente veio aqui impulsionar a rede de promotora legal O melhor trabalho O Hospital São Mateus foi implantado Um núcleo de atendimento de violência doméstica Em 2003 Hoje nós somos em sete mulheres Primeiro que eu falava O que nós fazemos logo quando ela chega no pronto-socorro Somos acionadas Esse NABD fica dentro do pronto-socorro do hospital E nós acolhemos E fazemos as orientações Levamos a lei Maria da Penha Explicamos a lei Maria da Penha para elas A importância de fazer a denúncia E o quanto é importante que ela mude a história dela Quando ela mesmo não acredita nisso E é isso que faz que nós continuemos a trabalhar no projeto E acreditamos na transformação dessas mulheres Uma experiência como esta de promotora de violência populares que vem acontecendo já há 22 anos É fundamental Acho que é o princípio número 1 Preservar, valorizar, reconhecer e fortalecer o conjunto de experiências e a diversidade delas Então acho que isso produz criatividade Cada programa inova sobre o outro E manter essa ideia do movimento de promotoras legais populares como algo vivo, dinâmico que está se reinventando o tempo todo É muito importante Nós vimos aqui a experiência de ação na área da saúde E mencionamos outras experiências e vocês estão trazendo outras Por exemplo, a questão das advogadas O ativismo para dentro da OAB O órgão dos advogados do Brasil Que é um lugar muito conservador Ganhar as comissões de mulheres O trabalho com juventude Então o que acontece depois do curso Ele também é um cardápio interminável de escolhas e opções E isso tem que continuar A mulher é poldada desde o seu nascimento Há algumas coisas Que para nós, ou seja, cada conquista que nós estamos alcançando São para eliminar essas pequenas violências que às vezes a gente não percebe no dia a dia Esse condicionamento que a gente tem Até a ponto de chegar Da gente não ter os nossos direitos garantidos Ou seja, chega a ser normal A mulher ganhar menos que o homem A mulher Ela não pode falar alto Ela não pode jogar bola Então esse não Se tornou para mim O maior grau de violência Ou seja, nós temos a violência doméstica Temos a violência física Mas essa violência psicológica Faz de nós mulheres Um ser de luta Ou seja, nós temos que lutar a todo instante Para que seja destruída Essa forma de violência Que para mim é a violência de gênero Nós não podemos continuar as pessoas nos desqualificando E nós temos muito para dizer Então nós temos que ser reconhecidos também Institucionalmente O orçamento corta E o primeiro a se livrar são nós mulheres Então nós temos que ir para essa discussão Mas uma discussão assim Uma séria Então eu acho que a gente tem que pegar esse gancho Sim, é bom Mas que nós temos reconhecimento Institucionalmente do começo ao fim Acho que a gente tem que manter a experiência das PLPs Como uma experiência de ativismo Isso é muito, muito importante Mas eu acho que a gente pode dar um passo No sentido de pensar em alguns lugares Talvez em algum nicho específico Que é o da violência doméstica Se pudesse criar uma figura social Com o poder de fiscalização Das ações do Estado Na área da justiça e dos direitos das mulheres A gente precisa disso no Brasil E talvez a gente seja Um conjunto de pessoas Que reúne as melhores condições De dar esse passo Obrigado 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 Não, não, não.